Olá, ouvintes do podcast do Mundo Infantil, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós vamos falar sobre encorajar a criança para a independência dela. A maioria dos livros que falam sobre a paternidade e a maternidade, eles constatam que um dos objetivos mais importantes para os pais é ajudar a criança a cortar o cordão umbilical, ou seja, que aquelas crianças se separem da gente. É ajudar elas a serem crianças independentes, jovens independentes, para que um dia elas consigam andar com as suas próprias pernas. Então, a gente encoraja a nossa criança a não se ver como pequenas cópias da gente ou uma extensão da gente mesmo. Mas, a gente encoraja a nossa criança a ser um indivíduo único. E esse indivíduo único tem temperamentos diferentes, tem sensações diferentes, tem gostos diferentes, tem desejos e sonhos diferentes da gente. Então, como é que a gente vai ajudar a nossa criança a ser uma criança independente, uma pessoa independente, separada da gente? Se muitas das vezes a gente ajuda a nossa criança e faz coisas pela nossa criança, ao invés de permitir que elas façam elas mesmas as coisas delas, permitir que elas entrem em conflito com os seus próprios problemas, permitir que elas aprendam a partir dos seus próprios erros. Eu estou lembrando aqui, gente, dessa frase, né? Que nós somos encorajados a não ver o mundo, a nossa geração, a minha geração e talvez a sua geração, eu não sei qual é a sua geração, mas essa geração aí dos 30 anos em diante, nós fomos ainda encorajados a ver uma criança como pequenas cópias da gente, né? Como extensão da gente. E a gente, muitas vezes, entra em conflito com a nossa criança, eu estava até falando outro dia desses com a minha mãe sobre isso, né? Que choca ali quando a criança começa a se expressar a partir de um ano e meio que ela começa, que a gente acha que é personalidade forte. Nossa, que criança que tem a personalidade forte? Porque, na verdade, ela começa a se expressar, a se comunicar muito mais com o corpo, com a voz, com os olhos, e quando ela fala, isso tende a ficar mais forte no tom da voz, nas reações corporais, físicas, né? E a gente pensa, nossa, eu não reconheço essa criança, essa criança não é minha. Ou então, dá um choque de pensamento, choque de postura, de atitude. E a gente procura coisas na nossa criança que sejam parecidas com a gente, como se a criança fosse uma extensão da gente. Na verdade, a criança não é uma extensão da gente. Ela não é uma cópia da gente. É claro que vai acontecer de você ver alguns hábitos na criança, que você pensa assim, é meu filho, mas a maioria das coisas, muita coisa, você não vai se identificar com aquela criança. E gera um conflito muito grande. É mais fácil dizer do que falar, né? Como a gente fala. E a gente, como pai, principalmente como pai, como mãe, né? A gente ali que gera aquela criança. Aquela criança, ela tem um pedaço do nosso coração, tem o nosso sangue, né? Foi produzido através da gente. É muito difícil pra gente não querer se meter, não querer fazer algo pela criança, porque a gente tem essas boas intenções, a gente quer o melhor pra nossa criança. E a gente quer que ela veja. A gente acredita que a gente agindo, ela vai ver a forma de como a gente tá fazendo, e ela vai fazer igual. Mas, na verdade, ela não precisa fazer igual que a gente tá fazendo, mas ela tem os seus próprios caminhos e as suas próprias decisões. E é isso que a gente, às vezes, precisa evitar, esse medo de permitir com que a criança erre, que, na verdade, é muito comum a gente errar como adulto. Então, tudo aquilo que a gente faz pra nossa criança, pra que ela não erre, pra que ela não se frustre, não vai resolver muito o problema. Porque os problemas, as situações que oferecem desafios, sempre vão aparecer pra nossa criança. Elas sempre vão ser desafiadas, elas vão crescer sendo desafiadas. No mundo adulto é assim. A gente tem desafios, e esses desafios não se acabam. Os problemas não se acabam. Então, a gente, na verdade, não tá ajudando a nossa criança. A gente ajuda a nossa criança, envolvendo ela naquela situação, e permitindo, dando o direito, que ela faça parte daquele problema, daquela situação, e que ela também dê a opinião dela. Eu vou citar pra vocês alguns exemplos, alguns exemplos, e eu queria que vocês refletissem. Se colocassem no lugar desses exemplos, que fossem você, e que você pensasse aí, refletissem sobre como você reagiria. Você tem quatro anos, e aí você, durante o dia, tem aí algumas frases que você ouve dos seus pais, como, por exemplo, como seu feijão, as verduras são saudáveis, eu posso ajudar você com o seu... com o seu... como eu vou falar o nome? Zíper, né? Você está cansado, vá deitar, distance um pouco, tem certeza que você não precisa fazer xixi? Aí, depois, você tem nove anos. Aí, vem os seus pais e diz pra você, não experimenta essa jaqueta, ela é muito grande pra você. me dá aí esse vidrinho, eu vou ajudar você com a tampa. Eu coloquei as suas roupas ali pra lavar. Você quer ajuda com a sua lição? Aí, depois, você tem 17 anos, e os seus pais dizem pra você, você não precisa ter carteira de motorista. Eu sou muito preocupado por acidente. Eu vou dirigir você pra onde você quiser ir, você precisa só me pedir. Aí, você chega no mundo adulto, e o seu empregador, o seu chefe, fala pra você. Eu quero que você saiba de uma coisa, pare de vir com sugestões, se eu posso melhorar as coisas aqui. Faça o seu trabalho, eu não pago você por suas ideias, eu pago você para trabalhar. Então, eu queria que vocês pensassem o que vocês sentiram, né? A maioria desses sentimentos que eu acabei de falar pra vocês, eles certamente não são sentimentos, sensações que a gente gostaria de ter. Música Música Legenda Adriana Zanotto